1º de março de 2018. Ataque não funciona e Corinthians fica no empate na estreia da Libertadores. Diego Alves falha e Flamengo deixa a vitória contra o River escapar nos minutos finais. Hoje é a vez do Verdão estrear na competição. Às 9h30, o time de Roger Machado encara o Júnior Barranquilla na Colômbia. Em entrevista exclusiva, a zagueira Gustavo Henrique fala sobre lesões, sobre o momento do Santos e a expectativa para a primeira Libertadores da América. São Paulo se impõe dentro de casa, vence o CRB e alivia a pressão em Dorival. E ainda, a emocionante despedida das quadras de André Sá e os gols pela América do Sul e pela Europa. O Gazeta Esportiva começa agora. Oi, gente! Boa noite! Ótima quinta-feira para vocês. E o início pela busca do bicampeonato da Libertadores não foi bem como a Fiel queria. O Corinthians não venceu, mas conquistou um importante ponto ao empatar com o Milionários da Colômbia no estádio El Campín, em 0x0. A nossa estratégia, o que nós programamos era para vir aqui e buscar a vitória. Mas por tudo que aconteceu no primeiro tempo, a gente sai muito satisfeito com o resultado, sim. Porque o nosso primeiro tempo não foi bom, né? Tem que ser muito verdadeiro e claro. Mas o nosso segundo tempo eu gostei demais, ficamos com a bola, criamos oportunidades, agredimos mais o gol adversário. Por isso que a gente comemora bastante esse ponto aqui em Bogotá. É uma competição muito difícil, Libertadores também é importante somar fora de casa. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Duas maneiras de analisar esse jogo. O jogo esteticamente. Feio. Horrível. Tem jogos que você olha no tempo, 40 minutos, você fala, nossa, passou rápido. Ontem eu dei uma olhada assim, 15 minutos no segundo tempo. Parecia que já tinha rodado dois jogos e prorrogação. Tamanho, tamanha dificuldade em prender, atenção. Jogo amarrado, truncado. Na verdade teve uma única chance que a gente pode considerar, sim, uma chance clara de gol. Que foi um chute do Henrique que bateu na trave. Só, muito pouco, tá ok. Um ou outro lance, mas nada assim muito agudo, muito emocionante, muito... Nada demais. Agora, por outro lado, né, se o futebol foi feio, o resultado para o Corinthians foi bom. O empate na estreia é uma altitude que não é das maiores, mas também afeta a velocidade da bola e tudo mais. Então foi um bom resultado. Acho que foi uma boa estreia do Corinthians. Muito mais pelo resultado do que necessariamente pelo futebol apresentado. Mestre Alberto Lena Júlio. Não é isso aí. Isso aí que eu estava me lembrando, rapaz. Em 78, o Brasil foi disputar o Mundialito lá em Cali, né, na Colômbia. E quando a gente, na volta, tivemos que fazer uma parada em Bogotá. E durante a viagem do avião, eu lá tomando meu whisky, fumando meu cigarrinho, porque naquela época podia isso no avião. E o Cláudio Coutinho, que era preparador físico e tal, e era o técnico da seleção, ele passava por mim e falava, Helena, para com isso, cara. Então, vamos descer lá, é uma altitude de 2.600, 3.000 metros, não sei o quê, não sei. Para, não fuma não, não toma o whisky. Eu continuei. Quando a gente desceu, o Cláudio, era um atleta, né, quando ele atingiu o último degrau, ele pá, desmaiou. Eu fiquei tão apreensivo com aquilo, que corri no botequim lá do aeroporto, foi mais um whisky, acertou o cigarro. Não dá, veio o cara daquele tamanho caindo. Mas, enfim, esse negócio da altitude. Aí, o Corinthians, né, quem é que fez o Corinthians? Falei nada. Jogou na retranca, todo o primeiro tempo. Um retrancão desgraçado. É que o milionário é fraquinho. É fraquinho. Fraquinho, está em 13º lugar lá do campeonato deles. Ficava cruzando bola, com uma zoominha na cara do Cássio, né. E mais nada. O jogo não teve nada. No segundo tempo, o Corinthians deu uma levantada de crista, foi um pouco o ataque, né. E conseguiu esse chute na trave do Henrique. Mas foi só. Não teve nada. Aconteceu nada o jogo. E o Sheik, né, que agitou um pouquinho. Acho que a Michelle estava perguntando. Ah, e o Sheik fez quantos gols? Agitou. Essa é a melhor palavra. Uma agitadinha lá e... Mais nada. O Corinthians sofreu muita ausência do... Do Rodriguinho. Do Rodriguinho. Do Rodriguinho é fundamental. Escrevi isso lá na minha coluna. Parabéns. Na cara do gol. Parabéns. E a gente vai à nossa enquete desta quinta-feira. Queremos saber o seguinte. Com esse elenco, o Corinthians consegue brigar pelo título da Libertadores? Sim ou não? Dê a sua participação através do site gazetesportiva.com. E agora a gente faz essa pergunta para os nossos especialistas aqui. Com esse time, consegue? Claro que sim. Já vi times muito piores. Não estou dizendo que o time do Corinthians é ruim, pelo contrário. Mas já viu um Secauldas. Lembra do Secauldas? Lembro. Independente do Del Valle, chegou a final. É mata-mata. É diferente. Se você pega um elenco do Palmeiras, num torneio com os corridos, longo, então acaba premiando a regularidade. Então quem tem mais elenco tem maiores possibilidades. Agora um torneio de mata-mata, se fosse um mata-mata, cores e milionários, 0x0 está ótimo. Joga aqui, ganha de 1x0, está classificado. Segue com fritas? É isso aí, com fritas. Bom, e falando em Corinthians, atenção, que rufem os tambores, hein? Porque no próximo domingo, o Mesa Redonda do Futebol Debate terá um convidado especialíssimo, ninguém mais, ninguém menos do que o técnico do Coringão, Fábio Carilli. A gente vai falar muito sobre o timão, a gente vai falar muito sobre o clássico de domingo contra o Santos. Vamos falar sobre a expectativa do treinador para a Libertadores. Tudo isso e muito mais domingo, a partir das 9 da noite. No jogo dos portões fechados, por causa de uma punição imposta pela Confederação Sul-Americana de Futebol, o Flamengo ficou duas vezes em vantagem no placar, mas acabou cedendo o empate para o River Plate em 2x2. Veja os gols. Então, acho que essa equipe precisa, na realidade, jogar. Jogar, jogar. Vamos para o próximo jogo da Libertadores, vamos ligar a chave agora, vamos para o próximo domingo, que é um jogo importante. E depois, quando formos jogar com o Imelec, será um jogo muito importante, decisivo e vamos encarar isso com a obrigação de ganhar, porque eu sempre falo a eles, independente de quem quer que seja, onde é, a obrigação é nossa de ganhar. Jogo encrencado, nós já sabíamos, não dá para se iludir com a campanha ruim do River no Campeonato Argentino, tem um bom time, tem um bom treinador que está lá desde 2014, então tem um padrão tático até muito mais definido que o do Flamengo. Eu achei isso, não sei você, mestre. Mas o resultado acho que ficou de bom tamanho pelas circunstâncias do jogo, se bem que o gol de empate do River Plate foi um gol irregular. O atacante estava impedido, mas até aí também a gente olhando, congelando a imagem, a gente enxerga, nem sempre o auxiliar tem essa possibilidade. O lamentável é ter sido disputado em campo fechado, em campo fechado, em Engenhão, Milton Santos, e lamentável porque me agrada o modelo de futebol que o Carpegiano está querendo implantar no Flamengo. Ofensivo, né? Tinha mais ofensivo, mais leve, mais inteligente, mais criativo, mas não sei. O futebol brasileiro vai estar tão devagar, mas tão devagar, que ele vai atrás de qualquer outro da América do Sul. Da América do Sul, não estou nem falando da Europa. E aí seria uma covardia, né? Porque eles lá, cada vez que a gente cruza com eles lá, é goleada. Não tem supremacia. Agora aqui, tá fraquinho, esse nosso futebol tá fraquinho, gente. Mais duas partidas movimentaram a rodada de ontem na Libertadores. Em Montevideo, o Nacional do Uruguai empatou com estudiantes da Argentina em 0x0. Na cidade de Manta, no Equador, o Delfim empatou com o Bolívar em 1x1. Copa do Brasil, o São Paulo deu um tempo na crise ao vencer o CRB por 2x0. Além da vantagem conquistada para o jogo de volta, o resultado serviu para amenizar a pressão em cima do técnico Dorival Júnior. Veja a reportagem de Alexandre Silvestre. A prêmio, a cabeça de Dorival Júnior, deve estar mais cheia do que a lua que visita o Morumbi. A pressão é muito grande, isso aí é um fato. No nosso país, ela é absurdamente estúpida. Eu sempre jogo pelo resultado seguinte, sempre foi assim na minha vida e não vai ser diferente. Talvez menos inchada que a do Rodrigo Caio depois da primeira dividida. A gente precisa vencer. Futebol é resultado, futebol é vitórias e eu tenho certeza que no momento certo que as vitórias começarem a aparecer, o nosso trabalho vai ser reconhecido. Jogar pelo técnico é discurso pronto de jogador. Só não peça o mesmo para os torcedores que querem a cabeça de Dorival. Eu acho que ele não ajuda. Eu acho que ele é um dos problemas, não o problema, mas com certeza ele não resolve. Quando Dorival veio do Santos para o São Paulo, era um nome que realmente estava no mercado disponível. E agradou. Só que depois que ele chegou no São Paulo, vamos trabalhar com o São Paulo no ano passado, o São Paulo já não agradou, o São Paulo não apresentou um padrão de jogo. Ele escala meio mal o time, bota muita gente lenta, faz substituição tudo errado, então eu boto nota 5,5. Um dos piores técnicos que já passou aqui no São Paulo. Pendurado, com a corda no pescoço, seguro no cargo, ao que parece, pelo executivo de futebol, o Raí. O treinador mexe no time para o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil contra o CRB. A entrada de Jean no gol não está nos planos. Problema físico de última hora com o Sidão, no aquecimento. Reinaldo, obviamente, retorna à lateral esquerda após suspensão. A troca prevista e ensaiada é no ataque. Sai o experiente, recém-contratado Diego Souza. Entra o jovem, prata da casa, Brenner. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade. Estou ali para fazer o meu objetivo, conseguir correr, conseguir nos empenhar e ser vitorioso. Mas quando o Cueva se apresenta para cobrar o pênalti logo no comecinho da partida, a falta de reação do Dorival diz tudo. Para nós profissionais, já vimos o filme, ou mesmo o filme, ou filmes que se repetem N vezes. Porque é impossível a equipe jogando como vem jogando nos últimos tempos e só os resultados que não aparecem. Que fase no campo, nos bastidores do clube, à beira do gramado. O comandante não tem sossego. Suspiro de alívio para ele quando o Valdívia abre o placar. Eu estava precisando de um golzinho para dar mais confiança. Mas nossa equipe foi muito bem hoje, isso ajudou muito para que eu possa fazer o gol. E desabafo na comemoração do 2 a 0, graças a Militão. A fisionomia da galera muda. Gols fazem milagres. Garantem empregos. E tornam entrevistas mais leves. O pastal Guardiola, se o São Paulo não ganhar, meu irmão, vai ser xingado de burro. E o juiz de ladrão? O juiz de ladrão. O Bandeirinha não vê os impedimentos aí, meu irmão. Se fosse lá na Dona Leste. E o jogador pipoqueiro, quando vai mal. É, é, é. A verdade é o que acontece. Na volta do intervalo, o papo lá dentro é ao pé do ouvido. Na esperança de aplausos, de apoio da arquibancada. O que escuta de cara? A galera pedindo Jean, pra bater uma falta frontal. Alarme falso. O goleiro vai e refuga. E Dorival nessa história? Ele deu o aval. Corria ali pra bola, mas foi de um lugar que eu não sou muito acostumado a bater. Estava mais pra lateral. Vou treinar mais dali, né? Pra quando surgir outras oportunidades, poder bater e poder ajudar o São Paulo. O som do quase, seguido de palmas, é um bom sinal. Calma, professor. Foi-se o seu tempo de atleta. Essa sim é sua função. Alterar as peças. E no fim das contas, o tricolor vence pelo que construiu na primeira etapa. É muito pouco ainda. Nós não podemos nos apegar em apenas um resultado. E o técnico segue se escorando, sobrevivendo às pressões. Eu fico feliz de ter tido essa resposta da diretoria. O momento não é bom, em termos de resultados. O trabalho todos estão vendo. As coisas que estão sendo feitas. As dificuldades que nós estamos tendo. E eu acho que o São Paulo pensou um pouco diferente da grande maioria. Noite sossegada, sossegada pro Dorival Júnior. Não tenho tanta certeza. Mas certamente menos infernal do que algumas anteriores. Você hoje vai ter uma noite mais tranquila? Mais sossegada? Não. Não, não tem como. Poderia ter saído daqui hoje com uma goleada. Poderia estar sendo o líder do Campeonato Paulista. Não tem como relaxar. Treinador não tem isso. Boa, Dorival! Também estou torcendo por você e pelo seu time. Agora vamos ver os melhores momentos da vitória tricolor com a narração de Osmar Garrafa. Autoriza Leandro Pedro Voadem. Bola rolando no Morumbi. Aqui tem São Paulo e CRB. É a Copa do Brasil na Gazeta pra você. Aí Cueva, boa bola, hein? Pra dentro da área. E o toque o pênalti. Foi derrubado o jogador do Sampa. Bela metida pra dentro da área. Foi derrubado o Hudson. Cueva foi pra bola. Partiu, deu uma paradinha. Correu, bateu. Pra fora do gol! Incrível! Incrível com o Cueva! O João Carlos pulou no canto esquerdo e a bola foi no direito, mas pra fora! A bola lá na direita, hein? Olha o Petros, hein? Cruzamento pra trás. Quem chega? Batida! Olha o Hudson aparecendo como elemento de surpresa. Encheu o pé. Foi linha de fundo. Olha o cruzamento. Valdívia na batida e o gol! 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 Gol do São Paulo! Valdívia, 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 Valdívia na rede! São Paulo, Valdívia, CRB zero! Eva recebeu, metida de bola pro Militão! Gol do São Paulo! Militão, Militão, Militão na rede! Anamarca de 43 agora! Militão, São Paulo! Dois, CRB zero! Tá aí com o Eva, correu, bateu na trave! Ela explodiu! Melhor, pegou de raspão ali no travessão, foi linha de fundo. Olha só o Brenner, deixou passar pro Valdívia! O Brenner foi muito inteligente, deixou passar pro Valdívia. O Valdívia bateu procurando o ângulo esquerdo. Lá na direita. Aí, Tom, direto! Passou pelo Jean, passou também pelo Neto Baiano. Linha de fundo. Tá aí! Não há tempo pra mais nada! A pita, Leandro, Pedro, Boadem, do Rio Grande do Sul. Fim de papo no Morumbi, São Paulo, dois, CRB zero. O São Paulo, no jogo da volta com esse resultado, pode até perder por um gol de diferença que avança na Copa do Brasil. O resultado foi bom. O São Paulo poderia ter matado já o confronto? Poderia. Quando a Michele tava comentando, né, que era um resultado pra amenizar a pressão sobre o Dorival, fiquei pensando aqui, cá com os meus botões. Será? E aí o próprio Dorival, na entrevista, disse, não, não tô tranquilo. No fundo, no fundo, mestre, a gente já acompanha futebol há tanto tempo, a gente sabe, tá em processo de fritura. Fritura. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. A não ser que, começa a vencer, um jogo atrás do outro, pronto. Mas o caminho natural das coisas é a troca do treinador. Natural das coisas no Brasil. No Brasil. Não, e no São Paulo, pelo que a gente tá acompanhado. No São Paulo. Não é, não. Quando eu digo isso, é uma análise realista. Não tô entrando no mérito se é justo ou injusto. Todos que acompanham o meu trabalho sabem que eu defendo um trabalho a longo prazo de um treinador. Mas todos os elementos levam a crer. Quando começa com essa coisa, ah, tem que jogar, se não vencer a ferroviária vai cair, se não vencer o clássico com o Palmeiras vai cair. Isso revela uma falta de confiança no treinador que você tem. Se você confia, faça chuva ou faça sol, ele tá garantido. Agora, quando começa a condicionar resultado aqui ou acolá, a gente sabe que não vai durar. Mas a falta de confiança é decorrente da falta de inteligência do cartola brasileiro, né? E é um terror. Primor em cometer as maiores barbaridades. Porque eles não têm conceito. Eles não contratam um treinador porque quer um treinador que possa ter esse estilo de jogo e que vai aplicar e que, portanto, só vai contratar jogador em comum acordo com o treinador, porque ele é que vai implantar o estilo. Quer dizer, essas coisas mínimas, sabe? Primárias, de grupo escolar. E que eles não são capazes de executar. São Paulo melhorou muito com a entrada dos meninos, do Valdívia e do Brenner, no lugar do Nenê e do Diego Souza. Diego Souza não pode jogar nessa posição que tá jogando, a não ser que ele consiga ter uma recuperação física extraordinária, que não vai ter na idade que está. Nenê não pode jogar na ponta esquerda, nem na ponta direita, é igual a dele no meio do campo. Ou ele joga como armador... Ou não joga. Ou não joga. Isso aí. Isso aí é que se entrar na cabeça das pessoas. E o Valdívia e o Brenner dão velocidade, maleabilidade ao ataque, fazem com que o time tenha mais profundidade e consiga fazer os gols. O Cueva perdeu um pênalti e poderia ter feito outro gol também, que teve cara a cara, que ele chutou por cima. Mas, enfim... E depois, quando entraram, o Nenê e o Diego Souza, o time refluiu de novo. E foi melhorar um pouquinho, no finalzinho, com a entrada do Paulinho. Eu tenho dito aqui, a Michelle é testemunha, ela vive me cobrando. São Paulo, precisa botar os meninos para jogar. Põe o Paulinho, o Boa, na direita. Põe o Kaique, na esquerda. O Valdívia, por dentro. E o Brenner, de centroavante. Você vai ver que o time vai ser outro. Ai, Dorival, a consultoria de graça. Não, não, não. Não precisa... O Dorival, ele tem ciência disso. Ele não pediu o Nenê. Ele não pediu o Nenê. Mas por que ele não escala o time, como o mestre está falando? Mas é que aí contratam os jogadores a revelia do que ele queria. Primeiro ele foi lá, fez o teste. Ele começou com o Brenner. Mas tá bom. Mas chega de desculpa. Agora tem que ter a solução. Agora ele já recebeu a carta branca. É isso aí. Aí diz, não, escala o time que você quiser. Então escale o time assim. Esse que o mestre falou. E olha, não adianta Petros, Hudson, Juscelet, Petros, Juscelet, Hudson. Que isso é redundância. O time, falta o cara que vem lá de trás. Embora eles tenham penetrado, mas que penetra com possibilidade de executar a jogada certa. É isso que não acontece com o São Paulo. E é isso que não vai acontecer enquanto tiver essa concepção dos dois volantando lá e tal. Bom, vamos ver agora os outros gols pela Copa do Brasil. Olha só. No Serra Dourada, o Goiás recebeu o Coritiba e venceu o jogo pelo placar mínimo. Jefferson garantiu a vitória aos oito do segundo tempo. 1 a 0. Mesmo o placar de Bragantino e vitória. Melhor para a equipe paulista que venceu a partida por 1 a 0 e jogará pelo empate em Salvador. Fora de casa, o Atlético Mineiro foi outro a ganhar de 1 a 0. Diante do Figueirense, Otero assegurou o resultado com este gol. A bola rolou também por algumas Copas Europeias, veja. É, o Neymar não fez muita falta não, viu? Não, né? O Di Maria foi lá, meteu... Quer dizer, não fez muita falta, do ponto de vista de jogo em conjunto, faz falta porque ele faz com que o jogo fique uma coisa deliciosa de se ver. Mas o Di Maria vem jogando muito bem, é o artilheiro, inclusive, da Copa da França e está fazendo uma bela figura. Agora, eu estava vendo o primeiro tempo do jogo do Manchester. Contra o Arsenal. Contra o Arsenal? Isso. Na casa do Arsenal? É. Meu Deus do céu. Estava 3 a 0 no primeiro tempo. Continua 3 a 0. Continua 3 a 0. Continua. Mas cada gol, trabalhado, costurado, é uma coisa gostosa de se ver, inteligente. Você vê luz no time do Manchester City, no time do Guardiola, viu? E os caras não vão, não aprendem. O cara está aí para ensinar, não aprendem. É possível. Depois tem um VT, de pessoa acompanhada do Campeonato Paulista. É. Gente, se eu dormir aqui, me acorda. Por favor. E a gente volta para falar do Super Domingo Esportivo da TV Gazeta. A partir do meio de meia, você confere aqui, ao vivo, a final do Brasil Open, mais tradicional torneio de tênis do nosso país. E logo na sequência, tem a transmissão de mais uma partidaça da Liga de Basquete Feminino. Então, domingão está recheado, né, Celso? E a gente já falou do Brasil Open ontem na competição. Rolou despedida de um dos grandes nomes do tênis brasileiro. Os jogos ficaram em segundo plano. A quarta-feira foi marcada por uma linda homenagem a quem dedicou 21 anos ao tênis profissional. E teve uma carreira vitoriosa, principalmente como duplista. Aos 40 anos, o mineiro André Sá não segurou o choro. Lágrimas de quem fez história. 11 títulos em torneios da ATP. Medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, no Canadá. Presença em quatro Olimpíadas e em 30 finais de duplas. Terceiro duplista mais vitorioso da história do tênis brasileiro. Quadrifinalista de simples em Wimbledon 2002. Feitos incríveis, mas secundários, perto de momentos como esse. Ao lado de quem sempre o acompanhou. O orgulho de ter construído uma carreira tão legal, onde tem esse reconhecimento de hoje foi algo fenomenal. Uma emoção que eu nunca senti na minha vida. Estou emocionado até agora. Eu acho que isso aqui passou por cima de qualquer vitória, qualquer momento de vitória ou derrota. Realmente ter minha família aqui comigo, todos os fãs, todo mundo que me homenageou, a Wilson, a Confederação, o torneio. Eu acho que isso aí me deixou muito orgulhoso de tudo que eu construí nesses 21 anos. Horas depois, dentro de quadra, André Sá faria sua última partida no Brasil Open e na carreira profissional. Ao lado de Tomás Bellucci, de quem já é treinador, o mineiro foi derrotado pelos argentinos Federico Delbonis e Máximo González. Dois sets a zero com parciais de 7'6 e 7'5. Resultado que não muda em nada a história de André Sá. Mais do que um tenista vitorioso, um baita ser humano, querido por todos. Forcida, família, amigos e até pelos próprios adversários. Que show! E a gente continua falando com o repórter Jonas Campos, que está lá no ginásio do Ibirapuera e traz para nós as informações do Brasil Open. Boa noite, Jonas! Oi, Michelle! Boa noite para você e para todo mundo que está ligado no Gazeta Esportiva. Falamos ao vivo mais uma vez do ginásio do Ibirapuera. Hoje, sem precisar falar baixinho, porque não tem nenhuma partida rolando aqui na quadra central neste momento. Daqui a pouco teremos bons jogos aqui no aberto de São Paulo. Mas olha, vale destacar ontem a despedida do André Sá. A gente mostrou agora na matéria, ó. Homenagem para o André Sá, que teve essa máscara ontem distribuída aqui pelo ginásio do Ibirapuera. Grande tenista, 40 anos, uma referência, de fato, da modalidade. Falando em brasileiro, hoje tivemos Guilherme Kleser aqui na quadra central. Temos até imagens da partida dele contra o espanhol Albert Ramos Vinolas. O Vinolas que é a cabeça de chave número um do Brasil Open, 22º do ranking mundial da ATP. Tenista espanhol perigosíssimo. E venceu bem o Kleser, confirmou o favoritismo. O Kleser, que havia vencido o Thiago Monteiro na estreia. Primeira vitória dele num torneio de nível ATP. E o Vinolas cumpriu o favoritismo, avançou no Brasil Open, venceu por 2x7x0, com parciais de 6x3 e 6x4. Daqui a pouco, aqui na quadra central, a principal atração do aberto de São Paulo vai estrear na chave de simples. Eu me refiro ao francês Gael Monfils, jogador consagrado no circuito mundial, conhecido como showman. Faz malabarismos com a raquete na mão. Já foi número 6 do mundo, atualmente é o 35º do ranking. E ele vai encarar daqui a pouquinho o argentino Horácio Zebadios, que venceu o Tomás Bellucci na estreia. Essa partida acontece daqui a pouco a partir de 7h30 da noite. E por fim, para fechar a rodada desta quinta-feira aqui no Brasil Open, teremos o último representante brasileiro na chave de simples, o Rogério Dutra Silva, rogerinho, que também vai encarar um argentino. Ele duela contra Nicolas Kiker, o rogerinho que é nosso tenista número 1 na atualidade. Esperança de que avance e que siga em frente nesse Brasil Open, o nosso último representante. Então eu fico por aqui, Michelle. Amanhã, levo a reportagem completa aí para o Gazeta Esportiva, com todos os detalhes dessas partidas. E lembrando que domingo, meio-dia e 30, transmissão ao vivo da finalíssima aqui do Brasil Open, diretamente do ginásio do Ibirapuera. Michelle. Muito obrigada, Jonas. E ele tem o blog raquetado lá no site gazetasportiva.com, falando tudo sobre tênis. Celso, como que... Sabe tudo. Domingão você vai narrar tênis, é isso? Sim, 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 sim. Como é que narra tênis, Celso? Você, nunca vi você narrar tênis, meu. Essa é a primeira vez que você vai vir a narrar. Sério? Não, mas é diferentemente do futebol, o tênis fala por si, né? Você tá muito mais tranquilo, é muito mais... Você fala assim, Silvio saca. Aí você fica quieto. Deixa rolar o game. Depois... Tem que ouvir a bolinha, você sabe. 15 a 0. Ah, cara, obrigado. Tô te ensinando. Tô me ensinando. Mas de qualquer forma, o convite tá feito. Meio dia e meia, a gente mostra ao vivo pra você a final do Brasil Open. E a gente fica na torcida aqui, de repente. Chega o Rogerinho aí na final. Já pensou? Que legal, né? Todos os detalhes pra você aqui na Gazeta. Aliás, um domingo esportivo na Gazeta. Maravilhoso. Tem o tênis ao vivo, depois tem LBF, o basquete feminino ao vivo, depois tem mesa redonda, futebol debate, depois tem o compacto do basquete. Olha só. É pra deixar na Gazeta e esquecer, gente. É isso aí. E você falou, o Rogerinho chega no domingo. Temos o Rogerinho aqui no Gazeta Esportiva, né? Eu sabia que você ia falar. Chega todo dia às 18 horas com a gente aqui. Domingo, será que é o Rogerinho que vai estar? Não sei. Não sei também. Bom, vamos falar do Santos, que daqui a pouquinho, 7h15, estrena a Libertadores enfrentando o Real Garcilasso em Cusco, no Peru. Tendo o artilheiro Gabigol como dúvida, o técnico Jair Ventura só deve definir a equipe titular momentos antes da partida. Desde que Gabriel voltou ao Santos, o time da Baixada vive um ótimo momento e ainda não perdeu. Daqui a pouco, em Cusco, no Peru, o time de Jair Ventura estreia na Libertadores diante do Real Garcilasso com ao menos dois problemas. O primeiro é a altitude de 3.400 metros acima do nível do mar. Vai ser complicado, hein? O pessoal que já veio aí, mais experiente, tá dando as dicas aí. Vamos que vamos. Mais uma batalha. Já o segundo é a possível ausência de Gabriel. O craque santista não treinou ontem em Lima com o restante do elenco por conta de uma pancada na perna. Com esse provável desfalque, Jair Ventura deve escalar o Santos da seguinte forma. Vanderlei no gol, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Brás e Jean Mota, Alisson, Sasha, Vecchio, Renato e Copete. Na frente, Gabriel ou Arthur Gomes. A partida de logo mais é encarada como um jogo especial para o grupo santista. Uma grande decisão, o primeiro jogo da Libertadores de 2018. Esperamos aí conseguir esse resultado, que é a vitória. O Santos está no grupo 6 da Libertadores, que além do time praiano e do Garcilasso, conta também com o Nacional do Uruguai e estudiantes da Argentina. Como se costuma dizer, é carne de pescoço esse jogo aí pro Santos. Nem tanto pela qualidade do adversário. O senhor estava comentando da história do uísque, do cigarro, do tombo. Isso é em Bogotá. Imagina nos 3.400 metros da cidade de Cusco. Aí não chega nem, não precisa nem descer a escada, já cai da escada logo do topo. É um absurdo. A Organização Mundial de Saúde já havia proibido isso há muitos anos atrás, se fizessem jogos de futebol nessa altitude. Você precisa de tempo de preparação. É, porque o Brasil, por exemplo, foi lá no Estado do México e tal e conseguiu o prodígio que foi, mas isso com, em 70, isso com uma preparação incrível e tal. Realmente não tem sentido fazer jogo nessa altitude. E não vem me dizer assim, ah, mas então o jogo não pode ser, não podia ser na Amazônia por causa da umidade. Não é a mesma coisa. São coisas diferentes. A ponto de a própria Organização Mundial de Saúde ter proibido, ter determinado que não se deveria fazer jogos nessa altitude. Depois voltaram até para a questão, obviamente... Acaba com o futebol lá? É, porque é a sud-americanidade, que, sabe, as pessoas não levam muito a sério o futebol. Olha que eu estava pensando o seguinte. Quer dizer, é um... Outro dia eu falei, a Organização Mundial de Saúde, eu estava me lembrando que eu tinha olhando na internet, que a organização, uma organização aí que cuida da educação internacional, ela chegou examinando o cenário educacional dos países e tal, atual, chegou à conclusão que para o Brasil atingir o estágio educacional dos países mais evoluídos... Sabe quanto tempo ele teria que levar? Dois milênios. Quase. Duzentos e noventa anos. Duzentos e noventa ou duzentos e noventa anos. É, você vê. Então, ainda estamos em tempo, duzentos e noventa anos, três décadas... Três décadas, olha, três séculos... Você ainda vai existir o planeta Terra. Ah, vai? Claro que vai. Três séculos, João, eu falei, eu falei décadas e depois eu corrigi para séculos, mas, ou seja, é nessa Terra ainda, né? Não estaremos mais entre aqui, mas quem sabe? Enfim. Se o nosso presidente, vamos ver 140 anos, dá para acompanhar. Eu vou falar, se eu fosse presidente desse país, eu consertava a educação em dois mandatos. A repórter Marina Paniza fez uma entrevista exclusiva com uma das apostas do Peixe para a temporada 2018. Em setembro do ano passado, depois de quase 11 meses fora dos gramados, o zagueiro Gustavo Henrique sofreu a terceira lesão na carreira. Dia 10 de fevereiro de 2018, voltou aos gramados no empate contra a Ferroviária e depois na vitória contra o São Paulo. Já são duas partidas em 2018. Gustavo, primeiro, como é que foi voltar a campo depois de tanto tempo parado? É, muito feliz, né? Trabalhando firme nesse tempo parado, né? Já tinha passado uma vez em 2014, mas... me ajudou um pouco com a experiência do passado. Fiquei muito feliz mesmo de estar treinando, só de estar treinando, já sou muito grato já, né? E estar mostrando meu trabalho para o professor Jair e agora só espero evoluir e que essas razões aí fiquem no passado. E agora, como é que você se sente? Você está 100% fisicamente? Sim, sinto 110% fisicamente, 100% confiante. O pessoal está aí para nos ajudar a continuar crescendo cada vez mais. Eu estou muito feliz por esse momento. Agora, Copa Libertadores da América. Você é a sua primeira a Libertadores, como é que está essa ansiedade? É, muito grande, né? Eu estava comentando com a minha família. Foi um grande sonho, né? Jogar uma Libertadores pelo Santos e estou podendo realizar. Ainda não sou realista, né? Mas creio que se eu estiver convocado, eu vou estar muito feliz e realizado por mais um sonho. O que você espera de uma Libertadores, assim? O que você acha que é diferente dos outros campeonatos? Esse primeiro jogo é altitude, né? Eu nunca joguei em altitude. Todo mundo fala que é um pouco diferente, então essa sensação que eu estou de ansiedade para jogar na altitude é um pouquinho maior. O jogo é mais corrido, é mais pegado, não tem faltinha. Então, estou curioso para saber como é. O que a gente pode esperar do Santos em 2018? A gente pode esperar um time que vai buscar os títulos que a gente tanto almeja, né? O principal é o Libertadores, mas sempre priorizando todos os campeonatos que a gente participar, porque eu acho que o Santos, quando se joga no Santos, a gente tem que procurar sempre o títulos. E o que a gente pode esperar do Gustavo ainda? Eu acho que é muita vontade, muita determinação. Sempre que estiver em campo, vai dar o seu máximo. É um cara que não gosta de perder nunca, sempre vai procurar ganhar, independente de estar jogando bem ou mal, mas a vontade não vai faltar nunca. E agora a gente vai ver como o Palmeiras está se preparando para a estreia na Libertadores. Roger Machado já definiu a equipe, mas adiantou, que só vai revelar os 11 titulares na hora do jogo. Daqui a pouco, em Barranquilha, na Colômbia, o Palmeiras começa a caminhada na Libertadores diante do Júnior Barranquilha. Como as duas últimas atividades táticas da equipe foram fechadas à imprensa, a escalação palmeirense é um mistério. Minha equipe já está confirmada, sim, porém não vou passá-la nesse momento, sou bem próximo do jogo. Com algumas surpresas, o Palmeiras deve ir a campo com Jailson no gol, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Michel Bastos ou Vitor Luiz, Felipe Melo, William ou Guerra, Lucas Lima, Tietê ou Moisés e Dudu. Na frente, Borja. O grupo palmeirense na Libertadores é considerado um dos mais difíceis na competição. Além do time brasileiro e do Júnior Barranquilha, estão nessa chave o Aliança Lima do Peru e o temido Boca Juniors da Argentina. O nosso grupo, eu tenho certeza absoluta que é o mais difícil de todos os grupos da Libertadores. É o mais forte, é o mais equilibrado, com nível alto, com características muitas vezes parecidas e detalhes diferentes dentro das equipes que vão jogar dentro do nosso grupo. Roger Machado prevê na partida de daqui a pouco um jogo franco e com os dois times criando bastante. Vai ser um jogo de duas equipes que gostam de jogar, que gostam de ter a bola. As equipes que eu procuro trabalhar sempre são equipes que têm a posse, mas que quando perdem a bola sabem se defender bem, trazer os jogadores para trás da linha da bola e pressionar o adversário para que não jogue. E a gente sabe que o Júnior jogando dentro de casa é uma equipe que busca sempre o gol, tem uma intensidade ofensiva muito forte e a gente não pode, muitas vezes, abdicar de atacar se resguardando apenas e marcar no seu campo e esperar o adversário para contra-atacar. Nós temos que tentar propor o jogo também, surpreender o nosso adversário, mesmo que jogando dentro da sua casa. Mestre, eu não estou comparando competências, vamos deixar claro isso. Mas às vezes eu prefiro muito mais o Carilli que já chega, já fala com uma semana antes, três dias, o time que vai jogar é esse, vou tentar isso, meu esquema tático. Ah, já tenho definido e não vou revelar. Sinceramente, o senhor acredita que faz alguma diferença revelar ou não revelar? Há certas circunstâncias muito especiais e que isso justificaria. Mas normalmente, acho uma bobagem isso aí. Ah, bom, outro técnico vai armar o time dele no dia do jogo, vai armar o time dele para anular o meu, porque eu anunciei antes, isso é uma bobagem, o futebol se resolve lá na hora. Eu gosto muito desse treinador, o Roger Machado, acho capaz inteligente, mais inteligente que a maioria, a imensa maioria dos treinadores brasileiros. É um sujeito bem articulado, tem boas ideias a respeito do futebol e está fazendo um trabalho importante no Palmeiras. Claro, o Palmeiras, não vamos esquecer, ficou aí 100%, boa parte do Campeonato Paulista. Seis jogos, né? Seis jogos, depois teve dois empates e uma derrota, foi uma derrota que o Palmeiras vai precisar dar a volta por cima. Acho que ele, no entanto, comete um equívoco, ao não escalar o Keno desde o início. Porque é o jogador que dá profundidade ao time do Palmeiras, ao ataque, que faz com que o Borja tenha mais condições de jogar, e aparecer em situação melhor, porque ele vai pela ponta do duplo. Ali, para fazer o lugar do Willian. É, o lugar do Willian, claro. O Willian é aquele jogador útil, sabe, que se mexe muito e tal, ajuda muito o tempo, mas não é um jogador que é... Então, mas parece até que a dúvida entre colocar o Guerra no lugar do Willian? Pois é, é a mesma coisa. É praticamente a mesma coisa. Eu acabei menos com, vamos dizer, menos poder de combate, de briga, de correr... Moisés ou Tietchan Mestre? Nem pensar, Moisés. É, mesmo voltando agora, então... Bom, mas talvez dão nesse jogo. Aham, tá, mais pra frente. Deve entrar e tal, mas é pra ser titular tranquilo, porque é um jogador múltiplo, né? Bom, e a gente volta a falar de São Paulo, que depois de conseguir uma importante vitória diante do CRB por 2x0 pela Copa do Brasil, começa a se preparar para enfrentar o Linense domingo pelo Paulistão fora de casa. O repórter Alê Silvestre esteve no CT da Barra Funda acompanhando a reapresentação do Tricolor. Reapresentação sem traumas após a vitória de ontem, mas Dorival Júnior e os jogadores sabem muito bem que é preciso conquistar uma sequência de bons jogos e de resultados positivos para consolidar o trabalho e diminuir a pressão de verdade. O jogo da volta contra o CRB em Alagoas, no estádio Rei Pelé, será no dia 14, dentro de duas semanas aproximadamente. O Tricolor pode perder por um gol de diferença que avança para a quarta fase da Copa do Brasil. O pensamento agora é no Paulistão. Líder do Grupo B com 11 pontos, seguido de São Caetano e Ponte com 10, e Santo André com 8, o São Paulo encara o Linense domingo fora de casa. Depois vem o Clássico com o Palmeiras no Allianz Parque, na outra quinta. Até lá, Dorival espera poder contar com Juscelet e Sidão, situação difícil, ambos em tratamento de contratura muscular na coxa e vetados para o compromisso do fim de semana. A atividade de hoje foi regenerativa para os titulares e com bola para os reservas. Amanhã, o professor vai esboçar o time, mas o treino será fechado à imprensa. A tendência é que a escalação seja mantida com o Brenner, de centroavante, no lugar de Diego Souza. Tá ficando bonito na foto, hein, moleque? E vamos para o resultado da nossa enquete do site Gazeta Esportiva.com. A pergunta que a gente fez no comecinho do programa foi, com esse elenco, o Coringão consegue brigar pelo título da Libertadores? E a maioria respondeu que não, 73% dos outros. Veremos. Por hoje é só, pessoal. E nós encerramos o programa de hoje homenageando o nosso grande amigo José Diniz Neto, aniversariante do dia. Zé, um beijo, muitas felicidades para você, estou morrendo de saudades. E o Roger Daltrey, vocalista da banda The Who, que está completando hoje 74 anos. Suidade, Celso. Tchau, mestre, até domingo. Até domingo. Parabéns, Denise. Parabéns, grande Roger Daltrey. Roger Daltrey. Valeu, chileno! Está vivo esse, hein? Parabéns.